Agora, a partir do momento que eu não sigo as leis básicas da vida, as leis do sistema, se eu não conseguir fazer isso, o que vai acontecer é que eu não vou ter uma conexão mais saudável com a vida. Então, eu vou adoecer. E aí, a palavra tóxico, por exemplo, vem do latim. E desse latim quer dizer o quê? Quer dizer envenenamento, mal, malefício, entorpecimento, adoecimento. Não é isso. Tóxico é uma coisa que intoxica, envenena, veneno. O que é uma família que intoxica? Uma família que, ao invés de colocar dinâmicas saudáveis no sistema que afeta os elementos, essas dinâmicas estão vindo aqui e vão destruir os elementos, as relações entre os elementos e o destino da família, o progresso da família em relação à vida. E o pior de tudo, a enorme maioria das famílias tóxicas não tem a mínima consciência que estão fazendo coisas equivocadas na vida. Não tem consciência. Os elementos que estão lá no sistema, frequentemente ainda acreditam que aquilo sim, é o certo, isso é o bom, é desse jeito, é família, é assim, amar é assim, as coisas são muito lindas, é desse jeito, isso aqui é natural e vai assim por diante. Então, algo interessante, a enorme maioria das famílias doentes, a sua, por exemplo, está cheia de problemas. A questão é, você tem consciência desses problemas? Você sabe que tipo de problema e de onde veio tudo isso? Ou você pega todo esse ensinamento e você carrega, põe numa moldura e depois passa de herança linda e maravilhosa para os seus filhos, para eles seguirem aquele mesmo modelo doentio?